Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo 2 galera, hoje a gente vai pegar os primeiros animais né, do nosso zoológico e construir também o primeiro recinto dele galera, isso a gente vai fazer no survival como eu prometi pra vocês, só as construções vão ser no criativo certo, então assiste o vídeo até o final e bora jogar, não cara, não vai, não vai dar expose não, vambora, bem-vindos ao Jumanji vamos lá galera, a gente combinou aqui entre nós aqui, pra gente pegar o primeiro bicho que a gente vai pegar, tentar pegar é um crocodilo cara, crocodilo a gente sabe... Vocês pediram muito crocodilo Eu não sei se pediram, velho, eu sei que ali tem um pântano e tá cheio de crocodilo, então a gente vai pegar as nossas canoas, vamos pegar essas coisas que precisam e vamos lá tentar buscar esses espíritos Os crocodilos são mais espertos do que os gatos e cachorros Os crocodilos são mais espertos do que os ratos e cachorros Ratos e cachorros? É Eita, cuidado mano, cuidado! Olha ali já, já tem um jacaré ali já Meu Deus, velho TNT, você deixou a gente dentro do mar, no meio do mato, velho Tô chegando Meu Deus, tem um bicho te seguindo, já sai daqui Um crocodilo albino Ele tá atacando eu, eu era pra atacar o house Tá te atacando, velho Tem um crocodilo albino na água Eu vi, cara Subi aqui, sabe, sabe, onde você tá indo mano, vem pra cá Sobe nas árvores Sobe nas árvores, sobe nas árvores Tô aqui, tô aqui, galera Pessoal, eu vi um crocodilo fantasma Eu vi um crocodilo fantasma Mas quem foi que morreu? Alguém morreu? Amor Cheio de item lá, tá vendo? Cheio de item lá na água Vai house Meu Deus, o jacaré mano Meu Deus, meu Deus É pequeno, é pequeno, é filhote Nossa, tô vendo ele ali Pegou, pegou Consegui tomar Ai, caí, ai Ai meu Deus, ai meu Deus Eu vi, o Nick tá querendo alimentar você Ai, não conseguiu tomar Não, não bate nele não Envolvou meu cricô de filo Consegui um verde, vai pegar um pro cê Ai, que beleza Consegui me tomar Consegui me tomar, cara Ah, é, é Tem uma na foda A gente daqui São nós mesmo Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ah, tem dois filhotes mesmo Problema Meu Deus Dá, 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 dá de comer pra ele Ele não fica meu Ele não fica meu Ele não fica meu Ele não fica meu Ah, é, não preciso albino mais Ninguém se importa Cresce, cresce, cresce Cresce, cresce Eu não tenho mais cela não, Raul Eu não tenho mais cela não, Raul Aí, eu tenho Ué, por que que ele não sobe? Sai dele Tem mais um ainda, pessoal Meu Deus Olha lá, olha lá, olha lá Ali é a saída do rio Ali é a saída do rio Vem Vem, vem, vem Monta em cima dele e vai Vem pra saída Vem pra onde tá os barcos, Nick Nossa, tem que ir rápido Que tem uns bichos querendo Morder a gente, velho Por que que estão Tem aquele sistema lá Tinha no final Que aquele Iam pra cima Quando a gente olhava pra cima Não sei Eu não sei como é que funciona O jacaré Ele não Eu acho que na verdade Ele tem esse sistema De olhar pra cima o negócio Era pra ser assim A gente jogou lá no outro mapa E tal Mas ele não tá saindo da água, velho Ele Nossa, cara A gente tem ele no marzão agora Agora eu não sei pra onde que é a nossa vila Acho que é pra ali É a ilhazinha Tá ali Isso Tô levando Vem com o jacaré Pega o jacaré Vocês estão cada um com um Não Beleza, galera Tamo de volta aqui Vocês viram aí a nossa aventura Atrás dos crocodiles, certo? A gente no final de tudo Depois de todas as tretas A gente conseguiu voltar com dois, galera A gente vai pôr eles pra reproduzir Pra dar uma enchida lá no lago Agora, galera A gente vai voltar pro modo criativo Pra fazer o recinto deles, tá? E aí eu vou fazer aquela Timelapse esperta pra vocês, beleza? Vamos lá então Bora construir Tchau 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 Bom, galera E outra coisa que a gente tem que falar pra vocês Que ficou um pouco mal explicado No primeiro episódio A participação de vocês aqui vai ser da seguinte maneira Galera, a gente fez aqui, como vocês viram Na timelapse, um cantinho Dos inscritos ali, ó Uma espécie de praça Praça, talvez, não sei Um lugar onde a gente vai escrever O nome de vocês nas plaquinhas A gente tentou achar Mod de NPC, mas não achou Pra Minecraft Windows 10 Minecraft de celular Não achamos um mod de custom NPC, até achou, mas ele cracha Então não dá, não dá pra pôr Certo? Então a gente vai fazer o seguinte Tô indo pra cá, a gente tem um caminho pra lá E tem esse caminho aqui, certo? Tem um vendedor de jabuticaba ali Aqui tá um monumento que é a praça dos inscritos Galera, o pessoal tá aqui dando os últimos retoques Certo? O nosso querido amigo Nick fez esse grifo pra nós Que é uma espécie de estátua Que simboliza aqui, né? Grifo não tem no modpack? No custom map? Não tem Mas não importa, é um bicho bem da hora Bom galera, aí a gente colocou aqui A gente vai colocar o mapa ali Cada vez que a gente for fazendo um parque Vai ficar atualizando A gente colocou aqui várias plaquinhas Tá bonita no mapa É, a gente fez várias plaquinhas aqui Galera, a gente vai colocando Achei que cabe cinco em cada plaquinha Então, se você quiser participar Quiser ter o seu nome aqui pra sempre no vídeo Imortalizado no vídeo Deixa um comentário com a hashtag Quero mais, galera Coloca aí hashtag quero mais e deixa um comentário Certo? Quem quiser dar nome Aos nossos queridos jacarés e crocodilos Coloca hashtag mais Coloca o nome Que você quer dar pro crocodilo Quem pegar o crocodilo Vai ter o nome lá no crocodilo Um jacaré Vai ter o nome lá no bicho Quem não quiser Quiser só entrar na série com o nome aqui Aí coloca o nome aqui no mural dos inscritos Certo? Mural ou na praça dos inscritos Chame como quiser Beleza? Então, bora comentar aí, galera Já aproveita e deixa aquele gostei também Galera, finalizamos, tá? Eu vou ver se consigo caprichar mais nas timelapse As timelapse são curtinhas Ver se eu consigo fazê-las maiores Tá? Mas o importante é que estamos aqui O... O Ricardinho tá dançando ali que nem doido Ainda não para, velho Nossa, coitado, Ricardinho Do vendedor de pipoca Quem comeu as pipocas do vendedor de pipoca? Nossa, não sei, velho Ó, ó Não sei, ó Não sei, velho Corta o meu pescoço, mas eu falo quem foi, ó Só a docinha do Romano aqui, ó Mas olha aqui, Raul Só o docinho do Romano É, comeram tudo, velho Quem foi é quem tá dançando Ah lá, foi o Ricardinho Opa, olha os nossos primeiros visitantes aí, ó Bom dia, boa noite, boa noite, senhores Esse parque é uma merda Ô, moleque, boca suja Ô, senhor, desculpa aí Eu fui comprar pipoca Nem tinha pipoca Vambora, velho Vambora, cara Que draga, velho Mas Raul, eu tô sabendo que os visitantes aqui estão entrando sem pagar Eles estão pulando por aqui Não, o parque por enquanto tá fechado pros nativos da rua Aqui, ó Por enquanto os nativos da rua Não, o nativo da ilha Os nativos da ilha por enquanto Pra eles verem Mas por enquanto tá de graça, mano Não tá cobrando, não Bom, galera Aqui tá o caminho aqui A gente fez um caminho bem rústico, né Porque a gente tá numa ilha e tal Vou ter que dar uma melhorada nessa escada Essa escada aqui a gente vai melhorar ela, galera Quando a gente começar a ir pra lá Que aí a gente vai fazer mesmo a escadaria E aqui foi só um quebra-gala pra gente poder descer e subir Certo? E o caminho vai ser bem rústico assim mesmo Porque a gente tá na ilha Raul, Raul O que? Ajuda a mulher Meu Deus, a mulher Nossa senhora A mulher caiu na gelada dos crocodilos, velho A vontade de dar um tapa Nossa, e tem uma criança com ela lá Cara, eu não posso fazer nada, velho Ela que se... Ela que se vire Ela que lute, velho Eu vou salvar ela Não, velho Senão não vai matar os crocodilos O crocodilo é mais importante Mata a mulher Sai daí, sai daí Não, ninguém viu, galera Ó, estamos zero dia sem acidentes, mano Pô, mas essa mulher O que ela foi fazer aí, velho? Bom, galera, ó Aqui, chegando aqui A gente tem nosso mapa aqui, ó Da ilha, tá? Esse mapa aqui é o mapa da ilha Onde tem os animais A gente pegou pra colocar aqui pra ficar ilustrado Cabinho bonitão Beleza? Descendo aqui A gente tem um visitante aí Boa noite, senhor E aqui, galera Boa noite se a sua esposa estiver ali dentro É a culpa do normal Sua esposa está lá dentro Lá você jogou ela Se viu isso Como que é? Se livrou da megera Aqui depois a gente pode Pontar uns quadros aqui, Nick Colocar uns quadros aqui Bonito Pra não ficar essa paredão aí, ó E aqui, galera A gente consegue ver alguns Alguns jacarés Às vezes Alguns crocodilos Às vezes Ó Aqui depois Nossa, sabe quem tá ali? Creeper, velho Cuidado Cadê? Eita, o que foi? O bicho Ele se abaixou pra nós Se abaixou aqui Pra amarrar o tênis Aqui tá Tem as partes escuras, galera Que aqui a gente vai fazer o parque Vai crescer o parque pra lá Certo? Mas aqui, ó É pra você passar Ver o menino, ó Ah, não é Ver o menino Essa planta Ela safa a bunda Orra, mano Que grameira de planta é essa, velho? Cuidado com essa planta, hein? O imalaia, Raul Mano Quem foi que colocou esse muleto aqui, mano? Eu tinha tirado nada Mas colocaram, velho Mano Você só ficou Porque senão não dá pra ver, mano Senão não dá pra ver nada, ó Mas vai precisar, Raul Senão os visitantes vão pular aqui E os meninos Eles pulam direto, mano Você não consegue, mano Aqui o crocodilo, Raul Ele tá em cima Ó Aqui spawnou os bichos Tem piranha Tem os baiacu Tem os bichos doidos aqui Tem os nossos crocodilos Certo? Muito bonito Aqui tem a entradinha, ó Que é uma caverna Pra eles ficarem aqui, galera Não, mas olha pra cá, Raul Ai! Ai! Corre daí! Corre daí! Corre daí! Tu perdeu esse caré, Raul Ai, meu Deus do céu Acabem, deixa ele se acalmar O jacaré Raul gosta de ovos Ah, dá licença Dá licença Dá licença, velho Aqui nós temos um coral A caverna em cima é um esteregui melhor Bom, essa caverna aqui, galera É onde os jacarés gostam de dormir de noite E levar as vítimas deles Os meninos É, não sei se você sabe Mas a jacaré dorme debaixo da terra Não, ele dorme em cima Então ali Ali ele vai ali pra chocar os ovos Nas outras criaturas e nos monstros Bom, galera Então é isso aí, ó Vou finalizar É, cale-se Agora que eu comecei a interromper as pessoas Eu me sinto como se eu fosse o rei Nossa, antigamente ele não interrompia Olha lá, Nick Compram as trufas ali, ó Da menina ali, ó Dá uma azul Bom, galera Então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui Esse foi o segundo episódio de Minecraft Zoo Deixa aí sugestões aí Pros nossos jacarés aí Pros nossos crocodilos Que a gente vai batizar eles Que vocês viram que eles estão sem nome E a gente precisa colocar uma etiqueta aí Pra eles não desespawnar Certo? Então dê aí sua sugestão aí Beleza? Tem alguém falando no fundo Eu não sei Acho que é uma mosca Uma mosca com o nome de TNT Uma mosca com problema E o próximo vídeo, galera Deixa sugestão também De qual bicho que vocês gostariam de ver No próximo vídeo Que a gente vai buscar lá na floresta lá Certo? Então é isso aí Espero que tenha gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço e valeu Tchau Ah, é, mordeu o rabo Pfff Pagam 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 Obrigado.